Achei galera, salve a todos que acompanham esse canal, mestre pé de vento com vocês mais uma vez Estamos aí de conclusão do desafio acrobático 24 gente, o mestre coiote puxou uma sequência ótima A galera participou com vontade, estou muito agradecido, são 11 participantes, se contar comigo 12 Então se inscreva lá no canal do mestre, dá uma força, acredito eu que praticamente todos aqui já sejam inscritos Mas se alguém não está inscrito, por favor clique no link do e-card e comente lá Vim pelo canal do mestre pé de vento, comenta lá só para ter uma base E gente, então eu vou apresentar todos os participantes, o link do desafio deles concluído Está aqui na descrição, tá bom gente? Então veja os links da descrição, veja a participação de todos, dá um axé lá para eles, deixa um like bacana E esses canais foram, tá bom gente? Que anda capoeira, herança de zumbi, executou muito bem, parabéns que anda Guilherme Roder, pô que show meu velho Capoeirista curioso, valeu gigante Libertação cultural, axé para a galera de Minas O Easterlan, GBC Capoeira, axé meu velho, foi muito bacana O Arthur Capoeira, axé, obrigado pela participação Família Damião, Silva entre tudo, meu velho, no próximo, olha o título lá hein Ginga Capoeira, Rony Silva Caboclo Obrigado Caboclo pela participação Morcego CDO, seja bem-vindo pela primeira vez aí, tá? Era eu, era meu mano, axé, vandu E mais uma mulher também participou, que é a Grazi Lima Tá bom? Meus sentimentos lá pelo seu professor E te agradeço a participação, duas mulheres participando, muito bacana gente Então é isso gente, tá? Esses foram os 11 participantes E agora, sem mais delongas, é a hora de escolher um novo desafiador Tá? Se ele topar, ou se ela topar Ele ou ela será hein? Não sei, né? Vamos ver Nove homens e duas mulheres, né? Vamos ver Comigo, dez homens, olha lá hein Então, se ele ou ela topar, tá bom? Dia 25 deste mês, teremos o desafio acrobático 25, tá bom? E o próximo desafiador, ou desafiadora, é... Capoeirista Curioso É o gigante, já faz um bom tempo que ele vem aí cumprindo os desafios, né? Gravou num lugar massa, dessa vez o vídeo foi completo Gigante, tá bom? Vamos entrar em contato aí, vamos conversar E gente, o próximo desafiador está na mão, né? Do canal Capoeirista Curioso, tá bom? Na próxima quarta, fica de olho aqui no canal E vamos brincar da hashtag Eu aceito o desafio Um grande axé, galera Obrigado, mestre coiote Gigante Seja bem-vindo ao desafio acrobático aí como desafiador, tá bom? Um abraço, até semana que vem! Um abraço, até semana que vem! Tchau!